A equipe do DFL está no condomínio Del Lago, aqui no Itapuã, para falar de mais um crime de homicídio. Um rapaz de 18 anos foi assassinado a tiros aqui na travessa entre as quadras 310 e 311. Os detalhes de mais esse homicídio, você acompanha agora. São poucas as informações em relação a esse crime, inclusive a equipe da Polícia Civil, pessoal da Direção-Geral, está aqui tentando dar início às investigações. Bastante complicado até porque a lei do silêncio impera. Sabe-se apenas que Anderson dos Santos Godin, de 18 anos, estava passando por esse local quando foi baleado. Ninguém sabe quantos tiros foram disparados e nem quantos autores. Sabe-se apenas que ele estava andando nessa rua quando acabou sendo atingido. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local já havia sido constatado o óbito. Apesar do movimento, inclusive várias festas aqui próximas, todos disseram apenas que ouviram os tiros e que não sabem quem são os autores desse crime. Uma das hipóteses para esse homicídio pode ser o acerto de contas. Isso porque Anderson Godin, de 18 anos, já havia sofrido uma tentativa de homicídio recentemente. Há informação de que ele teria participado de vários crimes, inclusive um crime recentemente na Ricardo Eletro, no Paranoá. Mas isso é claro, só o trabalho da Polícia Civil para tentar identificar os autores desse crime. Saber se realmente tem algo a ver com esse passado criminoso dele, se ele tem envolvimento com esses roubos. E também quem estava fazendo essas ameaças, como quem tentou matá-lo recentemente, não conseguiu. E agora acabou cumprindo a execução. A Polícia Civil, pessoal da 6ª Delegacia de Polícia, vai investigar o crime para tentar chegar nos autores e também na real motivação de mais esse homicídio. Def alerta. A verdade na lata.